Música Salve, salve galera mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de Fórmula 1 Aqui no canal, segundo episódio da nossa série da Fórmula 1 Você que não sabe nem o que está acontecendo A nossa série voltou por aqui após um ano aí fora do canal As corridas voltaram pessoal Nós já fizemos então o primeiro episódio aí na semana E esse aqui é a segunda corrida da temporada Aqui no grande prêmio do Bahrein galera Corrida noturna, estamos aqui no modo campeonato com o Max Verstappen E um abração para você que está acompanhando aí Tira a mão do pingolinho para mandar o seu comentário E compartilhe com a galera para ajudar sempre aí o canal a crescer Bom galera, nós então fizemos já aqui Eu já dei minha volta de classificação Eu só estou aqui na torcida para ver se ninguém passa ali Mais uma vez eu bati o quinto melhor tempo Já dá para ver que a Red Bull aqui Não consegue em matéria de tempo Pegar de jeito a Ferrari e a Mercedes Então nós estamos aqui na quinta posição E o Albon está atrás aqui do Verstappen Para quem não perdeu, para quem não assistiu aí a primeira corrida Eu nem vou falar o que aconteceu Volta lá para assistir tá galera E essa corrida já vai começar daqui a pouquinho Eu vou só avançar o tempo então Para ver como é que fica aí pessoal Tá 1h30 ali né 1 minuto e 30 A volta do Verstappen Vou passar o tempo rápido aqui E vamos ver se alguém vai derrubar esse tempo do Verstappen Com certeza algum maldito vai derrubar meu tempo Vai passando por ali Vamos ver Passaram hein Passaram eu de novo Albon De novo Albon em quinto Verstappen em sexto É a segunda vitória do Albon em cima do Verstappen Em matéria ali de classificação galera Mas vocês podem ver que eu estou tirando o que o carro tem né Tanto é que eu e ele ali Tamo pau a pau A classificação do campeonato é o seguinte galera Leclerc em primeiro Hamilton em segundo Verstappen em terceiro Então vamos agora para mais uma corrida na temporada velho Esse grande prêmio do Bahrein É uma corrida aí Muito legal pessoal Corrida noturna A pista é uma pista mais larga né Uma pista melhor para fazer ultrapassagem A pista na Austrália que foi a corrida anterior Ela é um pouco mais estreita né Então não tem tanto espaço assim Para ultrapassar Mas essa aqui vocês podem reparar Que é uma pista mais larga né E eu agradeço aí todo mundo que está acompanhando a nossa série Claro né pessoal Eu dependo muito do rendimento aí dos vídeos E do quanto que a galera vai assistir Para eu manter essa série no canal Então você que curte aí Pira o cabeção com a Fórmula 1 Mande sempre aí o seu comentário Deixe o seu apoio aí também Seu like sempre Para essa série Continuar firme Aqui no canal né Sempre toda corrida É um grande evento né pessoal É uma É sempre pegada É sempre Uma luta para fazer ali as ultrapassagens E um dos comentários que mais mandaram aqui pessoal No vídeo passado Foi porque que eu não mostro né A classificação Porque Ah Marco Eu queria ver você bater no tempo Galera Eu não mostro pessoal Porque A classificação Eu fico quieto Fico quieto Mais concentrado Que molho de tomate Eu não falo nada Fico só ali ó A milhão Tentando bater um tempo bom Então É um negócio assim Que né meu Vai ficar meio chato Eu mostrar isso em silêncio Vai ficar um negócio Um pouco estranho galera E também eu economizo né Um pouco de tempo aí no vídeo Para a duração do vídeo também não ser muito grande né Aliás no final eu mostro os melhores momentos da corrida né É uma das novidades aqui desse Fórmula 1 Então Fazendo assim pelo menos pessoal Eu consigo Bater um tempo legal aí Lá na frente né Pelo menos tentar Um pódio né Porque se eu ficar falando lá na hora da classificação O rendimento não vai ser igual Não tem como ser igual né galera Esse negócio de ficar falando durante o vídeo Narrando atrapalha bastante Mas Vamos lá Vai começar então a corrida aqui no Bahrein Vamos para a volta aí de De apresentação Aquecer o pneu Muito obrigado para quem já está acompanhando aí Já teve uns três que comprou o jogo aí Depois de eu pôr aqui no canal E Obrigado aí galera Tudo que bota a fé nas coisas que eu falo pessoal Olha Se eu falar que um jogo é top A chance A chance de ser top mesmo é grande galera Porque Eu sou chato para videogame viu mano Olha E esse jogo aqui é muito bom mesmo cara Vamos lá Vamos aquecendo aqui o pneu E para quem pediu dicas também pessoal Eu vou dando as dicas durante o vídeo tá Realmente não tem como aqui no canal Entupir o canal aqui de vídeos de Fórmula 1 Porque vai ferrar Com o algoritmo aí do YouTube né Que Que vai acabar Ficando confuso aí Para saber se o canal é de pés De Fórmula 1 Do que que é né Então O pé sempre vai ter que ser o carro-chefe do canal E as outras séries vai entrando aos pouquinhos né Então para quem quer dicas Essas coisas aí Eu vou falando durante o vídeo Como eu dei aí na No vídeo passado Essa dica aqui do aquecimento do pneu Tem gente que Que põe a volta de apresentação E só anda em linha reta aqui E não dá nada né E nem aquece o pneu né Isso aqui faz toda a diferença Na hora da largada pessoal Vai chacoalhando o carro aqui O Verstappen Com certeza vem para brigar por pó de outra vez Também mordido ali o Verstappen Com o Vettel né O Vettel Não vou falar o que aconteceu Mas se estranharam na corrida passada Tá lá galera ó Já consegui aquecer bem ali Vamos lá Vamos para a segunda corrida da temporada Um abração aí Para todo mundo acompanhando A Fórmula 1 aqui no canal Um salve para a galera toda E o Verstappen vai para a guerra de novo Essa aqui é a nossa temporada então Com a Red Bull E é claro Se a série for andando bem pessoal Terminando essa temporada Eu já encaixo o outro aí Com outro piloto Para ver o que dá para fazer né Vamos lá Vai começar a treta Vai para a largada aqui o Verstappen Começa a corrida aqui no Bahrein Já começa largando bem ali o Albon Verstappen fica um pouco para trás Vem na esquerda aqui O carro da 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 Alfa Romeo ali O Verstappen joga o carro ali para cima Verstappen Vettel lado a lado de novo Toma a frente ali o Verstappen Largou um pouco atrás E foi para cima com tudo na curva holandês E agora já está atrás aqui do Bottas 14 voltas aqui no Bahrein Tem um ponto nessa pista aqui Que é bem É bem traiçoeiro Ai 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 Vamos lá Toma cuidado O Vettel está na cola Diferentemente da corrida Esse é o ponto traiçoeiro Isso aqui Se você não fizer devagar Fih Você vai parar lá no meio da galera Vem Você imagina Você está lá no autódromo Doou o seu rim Para assistir a corrida E o cara Vim com o carro Voando até a sua direção Deve ser uma sensação Incrível mesmo Você vai até morrer Você vai tirar boas fotos De perto do carro Que aquela curvinha ali Eu vou falar para vocês Eu é brabo Vamos lá Vem para cima ali o Verstappen Está ali atrás o Vettel Também pressionando Bottas e Hamilton Lutando ali os dois Pelo pódio O Bottas fica meio que Fica meio de guarda ali do Hamilton Olha o Verstappen Olha o Vettel Olha o Vettel chegando aí Vai tentar a ultrapassagem ali O Vettel Verstappen jogou por fora Tentou jogar Vettel Ficou para trás Consegue a ultrapassagem ali Verstappen e Vettel Vão se estranhando Vai outra vez ali o Verstappen Olha a curva Fechou ali o Vettel de novo É treta entre Ferrari e Red Bull Por aqui já começa Pegando fogo aqui O GP do Bahrein Está ali o Bottas Como é que eu vou chegar no Bottas Com o Vettel enchendo o meu saco Vai ser difícil Olha a curvinha do Capiruta aqui Olha lá Vai devagar aí filho Vamos lá Eu tenho trauma dessa curva aí galera Porque Foram praticamente aí Muitas corridas já na minha vida Nesse GP Vamos ver que Né meu Eu dei cavalo de pau Naquela curva ali Muitas vezes Vamos lá Vem para cima aqui o Verstappen Acelera aqui a Red Bull Vocês já viram que na reta Não tem boi para a Ferrari não Na reta Tal de Ferrari Vem que vem Olha lá Vem de novo ali o Vettel Vai ter que segurar Será que consegue agora ali o Verstappen Mais uma ultrapassagem É treta com a Ferrari mesmo Ela é pessoal Eu já coloquei na mistura rica ali Para o carro queimar uma gasolina Só que agora vem Vettel e Leclerc Aí não dá né velho Aí é covardia Olha o Vettel jogando o carro Roda a roda ali Verstappen briga com as duas Ferrari E vai mantendo a posição de novo Eu joguei na mistura 3 de combustível Para ver se o carro corre um pouco mais Aqui na reta Realmente essa reta aqui do Bahrein Está dando melhor para a Ferrari Vem ali o Verstappen Vai tentando Três voltas de 14 Deixa eu dar uma olhada no pneu É o pneu está bem gasto já O pneu já está mais ou menos Faz a curva aqui o Verstappen Vamos lá Inferno Não é porque ninguém erra essa curva Só eu né Absurdo isso Olha o Leclerc Ih rapaz O Vettel está sem moral mesmo O Vettel está sem moral O Leclerc veio fumegante Ali já passou o Vettel E agora é treta É rivalidade de infância isso aqui Para quem acompanha a Fórmula 1 Já sabe que Verstappen e Leclerc Já tretavam de pequeno na época do kart Já então Olha aí Uma desavença de criança Vocês sabem que as crianças São seres puros né Mas quando bate o ódio É o ódio mesmo Olha só Vem para cima ali o Leclerc Desgraçado passou O Verstappen vai tentar por dentro Na freada Verstappen de novo Já passa ali o Leclerc Aqui ninguém se respeita muito não Que nem na vida real Né meu Ah lá O Vettel já passou hein O Vettel já passou ali o Leclerc Já jogou o garotão para trás ali o Vettel Bateu no peito Aqui é a Alemanha velho Vamos lá Tá ali o Verstappen O Vettel vem chegando Que nem um tubarão ali na reta Tem que segurar aqui o Verstappen Faltam 10 voltas para o final Eu estou preocupado É com a parada no box Parada no box É que é o problema aqui da Da Red Bull né Ah lá De novo Olha o Vettel Vai jogando de novo o carro O Vettel vem para cima Vai com tudo ali o Alemão Lá da roda ali com o Holandês Passou de novo o Verstappen Minha nossa que corrida velho Vamos lá Essa série aqui fez falta velho Vem para cima ali o Vettel Vai jogar de novo aqui por dentro Tem que proteger Só que agora eu não consegui né Eu queria fazer fechadinha essa curva Para não dar espaço Vem de novo essa Ferrari Encacetada velho O pneu aqui da Red Bull Já está nas últimas Já chamaram ali para o box Vamos lá Verstappen Coragem aí filho A gasolina está boa ainda né O carro da Red Bull está entrando Com bastante combustível Nas corridas Isso acaba deixando o carro Mais pesado Só que também Eu consigo usar mistura rica aí por mais tempo Vamos lá Abriu um pouco agora o Verstappen Conseguiu abrir um pouco Só que na reta a Ferrari tira tudo e mais um pouco a diferença Usa a zebra ali o Verstappen Já vai tendo dificuldade aqui para controlar o carro 5 Volta de 14 Meu amigo Vamos lá A galera também pediu Marcão Faça a corrida de meia hora velho De meia hora não De 50% né Porra galera Vai dar 40 minutos de vídeo Vocês querem matar eu né Vai dar para gravar um vídeo por mês Vamos lá Eu não vou parar agora não hein Olha lá Nem a Ferrari parou É Tomei a decisão certa galera Nem a Ferrari parou Segurei um pouquinho ali também Olha essa daqui é uma curva boa Aquela curva fechadinha Sem dar espaço por dentro Mas aí a estratégia de corrida também né galera Se o cara está por fora Você tem que fazer mais aberto para defender dele Marcão e se tiver um cara por fora e um por dentro Você perdeu a virgindade meu amigo Porque aí não tem como fazer nada O cidadão vem que vem Vai passar de qualquer jeito Aí não dá galera Mas Se o cara está para o lado direito aqui do seu carro por exemplo Significa que ele quer passar por dentro Aí você faz a curva fechada Se o cara vem por fora Do lado esquerdo do teu carro Como está aqui Aí você alarga Mas o carro faz aquela curvona aberta Para defender dele E vem o Leclerc Vem para cima ali o Leclerc Agora eu vou parar Saiu uma fumaça ali do pneu Negócio esquisito velho Vamos que vamos Corrida noturna aqui no Bahrein Vai pegando fogo Sexta volta de 14 Alguém trombou ali Acho que tem um carro da Alfa Romeo É o Giovinazzi Olha lá Estou ligado no mapinha ali galera Vamos lá Vamos lá Vai parar no box agora Red Bull Porra A Ferrari não parou também Esse carro da Ferrari é movido aqui Será Para aqui a Red Bull Vou pegar um trânsito brabo Agora na volta Vai Tem que voar aqui o Verstappen Para retomar a posição Cai ali para 17º Verstappen Eu tenho a impressão Que eu parei primeiro Que todo mundo Vamos lá Olha o Kubica por aqui Olha o Kubica Pelo amor de Deus O cara vem em cima Do meu carro Velho Puta mano É brincadeira Ainda bem que não quebrou nada O Giovinazzi Dá uma de Arton Senna Descendo o carro Dá no meio da cara Do cidadão É brincadeira É isso O cara está em último Lá sem chance de nada Quase que ferra Com o Verstappen Vamos lá Verstappen Vamos lá Estamos na metade da corrida Metade da corrida E o bicho pega Por aqui no Bahrein Ai 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 velho do céu Fui demais aqui Fui demais Sei lá Se eu vou retomar Minha posição Tá um pouco estranho Essa parada da Red Bull Não sei se eles me chamaram Cedo demais Não sei qual é a estratégia Dessa equipe Mas Eu sei que quando eu fiz A temporada com o Raikkonen Na Ferrari Puta merda Era cada lambança No box Que dava até dó Os italianos Que não sabiam Fazer conta direito Não galera Vamos lá Quem acompanhou Lembra Olha lá Vai dar um atraso agora Vem passando Todo mundo aqui O Verstappen Passou Verstappen Já sai ali O oitavo Sai quase Quase ali Colado no Hamilton Olha o Verstappen Roda a roda Passou o Hamilton Faz a ultrapassagem A do Verstappen Passa do lado Do Hamilton E vai que vai Aqui a Red Bull Eu não sei Quem que parou Já Mas Só sei que eu ganhei Outra complicação Na corrida Hamilton Atrás de mim Bom Eu tô pilotando Pra ser campeão Galera Então eu vou pra cima Eu vou arriscar Porque senão Não vai ter jeito No carro a carro No mano a mano Não tem como Eu ganhar dele Se eu não dar uma de louco Aqui Não vai ter jeito não Mas estamos ali Na oitava Volta De 14 Tem muito chão Pela frente Indo aqui no Bahrein O Verstappen Tá fazendo aqui Uma corridaça Olha aí Eu fiz o melhor Segundo setor Da corrida Galera Primeiro setor Eu fui mal E o segundo setor Eu fiz o melhor Tempo da corrida Marcão Onde você viu isso É ali no meio Galera O quadradinho roxo Ali ó Do lado direito Em cima Da tela Tem ali Tem ali escrito Melhor tempo Onde apareceu Aquele treco Verde ali ó Quando aparece Vermelho É que eu fiz O meu pior Tempo Quer dizer Eu fui abaixo Do tempo Anterior Quando ficar roxo É porque eu bati O melhor Tempo Da corrida E quando Fica verde É porque eu bati O meu melhor Tempo Então Pra quem tá Acompanhando Vai Vai anotando Vai anotando Fiz o melhor Meu melhor Tempo Agora No primeiro setor Tá com tudo Aqui o Verstappen Tá com tudo Penelzão amarelo Aqui tá indo bem Nona volta De 14 Vamos lá Cuidado Com a curva Do capiroto Passei demais Essa curva Aqui é uma merda Eu tô liderando A corrida Cara Dá pra acreditar Nisso Tá liderando A corrida Do Verstappen E eu que não Estava botando Fé nos engenheiros Do meu time Deu uma travada Ali o Verstappen Em cima Do Hamilton Olha galera Eu não sei não Eu acho que o Hamilton Bateu em mim E saiu Eu nem reparei Cara Pelo menos O meu controle Nem tremeu Nem tremeu Vamos lá Vai pilotando Bem aqui O Verstappen Mercedes Atrás Ali com botas Tem isso também Olha lá galera Por isso Que o meu carro Tá voando Eu tô na mistura Eu tô na mistura rica Faz um tempão A Red Bull Tá com essa estratégia De entrar Com combustível De sobra No nosso carro Então eu começo Sempre Todas as corridas A corrida passada Foi assim Começo com o carro Bem pesadão E depois O carro vai ficando Mais leve Porque o combustível Vai saindo Vamos lá Faltando 4 voltas Pro final Será que dá pra Conseguir uma vitória Aqui galera Meu Deus Vai tentar Aqui o Verstappen Vou deixar Chegar no 15 Ali o combustível Tá descendo Tá vendo galera 20 019 018 Tá descendo 016 Tirei um pouco O pé aqui 015 Bom Beleza 015 Voltei ali Pra mistura Padrão Agora o nosso carro Vai ter uma queda De rendimento Vai ter uma queda De rendimento Por 4 voltas O carro da Red Bull Mas eu abri Uma boa distância Ali do Leclerc Do Bottas Não tem ninguém Atrás de mim Praticamente É 4 voltas Ali Que tem que ser Muito boas Aqui do Verstappen Vamos que vamos Vai Vai firma Ali o Verstappen Aí galera Ah Marcão Como é que faz Pra voltar Então né Pra Pra economizar Pra economizar É muito simples Pessoal É só você Tirar um pouco O dedo Do acelerador É Nas curvas Então por exemplo Você faz a curva Sem acelerar A gasolina Vai voltando Aos pouquinho No carro Ó por exemplo Aqui eu tirei o dedo Ó Olha lá Tá vendo Pessoal Como ela voltou Um pouquinho Ali Eu entrei Na curva Com 0.12 Ela voltou Pro 0.15 Mas ainda assim O combustível Tá bem No limite Ó Tirei o dedo De novo Vou tentando Controlar Aqui o meu combustível Porque eu fui Até o talo Aqui com a mistura Rica E o Verstappen Vai valente Ali Vamos lá A distância Tá grande A distância De 3 segundos Pro Bottas Ó Vou tirar o dedo Ó Tá vendo Galera Vai voltando Não volta Muito Né Mas Se você For fazendo Isso toda Curva No final De uma volta Voltou Voltou Bastante Combustível Ali Economizou Bastante Ó Tirei o dedo Aqui Ó Tá vendo Ali ó Voltou Pro 0.17 Ó Então Estamos aqui Se mantendo Na liderança E tentando Manter o combustível Na mistura Padrão Aqui pro carro Não perder Tanto o ritmo 0.15 E vai que vai Eu fiz o meu Melhor Primeiro setor Carro Tá leve Né Vamos lá Tirei o dedo 0.15 Vai que vai Aos pouquinhos Tá tentando Chegar ali O Leclerc Eu não Entendi Até agora Como é que eu Consegui Passar Mercedes Na Na volta Né Os caras Da Red Bull Mitaram Na hora Da parada Isso foi Trabalho Equipo Vem galera Vamos lá Tem que Vem ali Verstappen Faltam Duas Voltas Pro final Da corrida 0.14 Ali O combustível 0.13 É isso que Tá me preocupando Porque É o seguinte Galera Se aquilo ali Baixar Ficar Vermelho Que que eu Vou ter que Fazer Vou ter que Colocar na Mistura Econômica Mistura De combustível Econômica Beleza Vai fazer Ele voltar Pro tanque Vai fazer O combustível Voltar A ficar Positivo Mas Em contrapartida O carro Perde todo O rendimento O carro Começa a andar Bem lentamente E aí Não tem jeito De segurar Não Ferrari E Mercedes Aqui atrás Vamos lá Mas Tô mantendo Bem o carro O carro Da Red Bull Muito econômico Por enquanto Toma pouco Combustível O tourão Aqui da Red Bull Vamos lá É isso aí Mano Tá bem Atrás Ali O Leclerc O Leclerc Ali Né meu Deve Tá tendo Um Trabalhão Ali Com Botas E a gente Vai abrir Aqui Praticamente Daqui a pouco A última volta Da corrida Corrida Insana Do Verstappen Batendo 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 de frente Com a Ferrari Segurando O Vettel Segurando O Leclerc E segurando Depois Passando Com tudo Ali Na parada Do Box A Mercedes Vamos que vamos Vamos lá Mais uma volta Ó O Leclerc Agora escapou Um pouco Ali do Bottas E a gente Tá aqui Na última volta Galera Vamos lá Cara Inacreditável Corrida Aqui No Bahrein Já começou Bem a temporada A galera Mandou Vários Teve Cara Que comentou Porra De vir com a Mercedes Para brigar Pelo título De vir aí Com o Leclerc Galera Que é Fute rock Né galera Nós vamos No drama Aqui Pegar o mais fácil Jamais Né Vamos Vamos pelo menos Com a Redbook Que temos uma chance Né Vamos lá 15 voltas Ó O tanque de combustível Ali pessoal Acendeu Ó Tá aceso Mas Ainda tem combustível Sobrando Né Então Aquilo ali Acende mais Para indicar O que Né Não exagera Muito não Que você está No POF Mas Mas dá Para chegar Até o final Pessoal Vamos lá Né Levando Aqui o Verstappen Mitou Muito Aqui no Barém Verstappen De novo Né Eu larguei Na sexta Posição Já na Largada Né Eu fui Bem A largada Do Verstappen E vamos Lá Cara Que corrida E vamos Fechar Galera Tá lá Primeira Vitória De Verstappen Na temporada Logo Na segunda Corrida Meu Deus Corridaça Do holandês Por aqui E a Nossa Primeira Vitória Então Segurando Ferrari E passando Na Mercedes Cara Que corrida Hein velho Puta vida Essa pista Aqui do Barém Eu Eu até falei Na abertura É uma pista Muito legal Porque ela é Muito aberta Né Então Não é difícil Ultrapassar Nela E ela Também Tem pontos De velocidade Ali Que sempre Dá uma Corrida Boa Tá aí O Kimi Raikkonen Chegando Em quinto Lugar Foi Muito Bem Também O Raikkonen E vamos Lá Vamos Erguer O caneco Ali Tá ali O Verstappen É Fion Toma Por nós Aí Vamos Lá Chegou Em segunda Ali O Leclerc E o Bottas Em terceiro Lugar Nós Vamos Ver Então Pessoal Os Melhores Momentos Agora Depois Da Depois Do Champagne Aí Caramba Que vitória Do Verstappen Sensacional Cara O Bottas Ainda Conseguiu Chegar Ali Na Terceira Posição E Vamos Ver Como É Que Ficou Aí A Classificação Dos Pilotos Pessoal Olha lá Verstappen Ocupando Ali A Segunda Posição Então Quem Lidera O Campeonato Ainda É o Leclerc Na Luta Pelos Construtores A Red Bull Tá Liderando Um Pontinho Na Frente Da Mercedes E Vamos Ver Aí Então Os Melhores Momentos Aí Pessoal Vamos Lá Melhores Momentos Aqui Da Corrida No Bahre Que Foi Uma Guerra Aqui Entre Ferrari E Red Bull Vamos Ver Na Largada Ali Que Eu Já Passei Os Dois Carros Da Ferrari Na Largada Né Lá Eu Vim Pelo Canto Aqui Não Mexi Meu Carro E E Eu Me Eu Me Enfiei No Meio Ali Do Cara Da Alfa Romeu Acho Que Era Raico Né Eu Me Enfiei Entre O Carro Da Alfa Romeu Da Ferrari Saí Na Frente E Depois Segurei Bravamente Ali As Duas Ferrari Que Alternaram Muito Ali Primeiro Veio Veta Depois Veio Leclerc Olha Lá Ó A disputa Aqui Por fora O Verstapp Joguei limpo Galera Não foi Batendo Não De novo Passando Os dois Agora Passando Os dois Que Manobra Do Verstapp Segurou Muito A Ferrari Corridaça Do holandês De novo Outra Tentativa Da Ferrari E o Verstapp Segurando Tá aí A ultrapassagem Esse foi o momento O momento Churrasco Da corrida Né O nosso Querido Kubica Tentando Estragar Tudo E Depois Teve a Ultrapassagem Em cima Do Do Hamilton E a Ultrapassagem Também Em cima Do Bottas Olha aí Passando Hamilton Na saída Do box Mostrou Ali Aí Eu já Tinha Passado E Depois Eu fui Tentar Buscar O Bottas Ou não Não Lembro Não Cheguei Na frente Eu passei As duas Mercedes No box Galera Olha lá Aí O Bottas Tentando Era o Hamilton O Hamilton Derrapou Eu não Tinha visto Aquilo Ali Não Tinha percebido E o Verstappen Venceu Todo mundo E tá lá Galera Nosso segundo Episódio Então Aqui na Fórmula 1 Eu agradeço A todo mundo Que 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 Acompanhou Aí O nosso Vídeo Deixem Sempre o Like E tamo Junto Galera Bora Pra terceira Corrida Aí No próximo Episódio Pegou Fogo Já Na Segunda Na Segunda Etapa Aqui No Grande Prêmio Do Bahrein E o Verstappen Tá na Briga Pelo Título Valeu Galera Um abração E vida Longa Fute Rock Fui